Oi, pessoas lindas! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou aparecendo de cabelo molhado porque eu vou mostrar para vocês como que eu faço escova no meu cabelo, principalmente na parte que está cacheada, né? Para deixar bem lisinha. Também vou mostrar para vocês como que eu finalizo com as ondas, fazendo ondas com a prancha. Aproveita e já se inscreve neste canal, deixe seu like que é muito importante para mim. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Assim que eu postar você já vai ser notificado e aí você vem aqui correndo para assistir. Então bora lá secar esse cabelo. Bom, antes de começar, né? Vamos passar protetor térmico no meu cabelo. Ele está bem, ó, está vingando. A ideia é... Estou até com a toalhinha aqui. A ideia é para secar o cabelo, deixar ele bem molhado. Vou passar o What's So Shine da Boca Rosa como protetor térmico. Esse de daqui, ó. E aí é bem aguadinho e tem um cheirinho maravilhoso. Vou passar por todo o cabelo, nas pontas. Hum, o cheirinho dele é muito bom. Uma penteada básica. A dica é, cabelo cacheado não pode secar de úmido para seco. Ele tem que estar úmido para molhado mesmo, entendeu? Vou tirar o excesso com a toalha aqui mesmo. E, ó, parou de pingar. Ótimo, a umidade do cabelo para secar. Porque o cabelo cacheado, para ele secar liso, ele tem que estar úmido. Úmido para molhado. Por quê? A hora que você seca, ele vai secar liso. Então a água vai embora e ele vai secando liso. Se você deixar ele muito seco, assim, ó, e tentar, e fazer escova nele, ele vai escovar, mas depois ele vai inchar, sabe? Eu já tive vários problemas com isso. Já fui em cabeleireiros que eles não conseguiram deixar meu cabelo liso, escorrido. O que é a gente quer o cabelo liso? A gente quer ele liso, escorrido, não é mesmo? Eles não secavam direito e aí ele acabava inchando, sabe? Aí ficava aquela coisa, nossa, que ninguém merece. Eu aprendi que é dessa forma, tem que deixar o cabelo molhado para secar o cabelo cacheado, né, gente? Para deixar ele liso. Então a parte que ele está cacheado aqui no meu caso, né? Aqui está liso, então nem conta. Essa parte toda aqui, ó, como ele está grande. Aí ela, ela que é difícil, entendeu? Ela que tem que ter essa técnica, deixar molhado o cabelo e ir escovando ele. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Para dividir o cabelo eu uso essas piranhazinhas assim, ó. Essas pretinhas grandes, porque o meu cabelo é grande, né? Divido ele em quatro partes. E agora eu vou dividir aqui para eu fazer essa mecha. Peguei essa quantidade de cabelo e vou prender o resto. Pronto, ó, essa mecha, ela está meio seca, tá dando para vocês verem? Então eu vou molhar um pouquinho. Porque tem que secar. O segredo de secar o cabelo cacheado para ele não enxar e ficar lisinho é esse. E secar ele com o cabelo molhado mesmo. Aí agora molhou, agora a gente pode secar. Para secar eu vou usar essa escova aqui, essa amarelinha clássica. Todo mundo já viu, né? Tem, vende em várias lojas, farmácias, enfim. E a boca do, o, o, como é que chama isso aqui, gente? Eu sofro de perda de memória recente. E aí o bico do secador é esse maiorzinho, porque meu cabelo, ele é grande. E aí ao invés de colocar ele assim, na horizontal, eu vou colocar ele na vertical. Porque eu estou secando sozinha, né? No salão as cabeleireiras usam assim, porque elas são de frente com o cabelo. A gente não, a gente vai secar com ela na vertical. Mexe a úmida, vamos lá. Pega a escova, dá uma penteada de novo, né? Pega todos os rios. Pega aqui, prende. E agora eu vou ligar o secador, né? Eu vou com uma musiquinha enquanto isso. Olha só, eu nem terminei de secar. E já dá pra vocês verem como que está lisinha a raiz. E olha que eu nem terminei de secar, gente. Então, tá vendo? O segredo é esse. Deixa o seu cabelo mundo, minha filha. Que aí você vai sentir a diferença. Vou continuar aqui. Pronto, mexa, seca. E olha só, gente. Olha este liso. Olha só que demais, tá vendo? E aí eu faço esse procedimento no cabelo todo. E aí eu vou fazer aqui, né? Senão o vídeo vai durar duas horas. Brincadeira. Mas demora um pouquinho, né? Porque eu tenho muito cabelo. Aí eu vou fazendo aqui e depois eu volto. Bom, prontinho, meninas. Ó, já escovei o cabelo. Tá bem liso. Como vocês podem ver. Usando a técnica que eu ensinei agora pra vocês, tá? E aí agora eu já liguei minha prancha aqui. A minha prancha, ela é... Ela é tão velha. Ceramic Laser da Gama. Gama. Não tá ligando nem pra ver, tá vendo? Mas é a laser. A hora que ela fecha, ela acende essa luzinha, tá vendo? Eu adoro ela. Ela não aquece tanto. Ela não é profissional, igual aquelas azuis, sabe? Então eu acho que é por isso que... Até na minha transição tá sendo normal, assim. Algumas partes estão mais lisas. Principalmente aqui na frente. Mas não tá tendo aquele alisamento térmico pra tirar todos os cachos que eu já consegui, não, né? Então eu acho que é por isso. Ela é uma prancha muito boa. E é perfeita pra você ter em casa. Porque não é tão profissional, né? Agora, pra fazer a prancha, eu vou pegar aqui do final uma mecha. Vou prender o resto do cabelo. E aí, deixa eu ver se eu fazia esse quinto. Já. E aí agora... Acho que vocês não tão vendo muito, né? Como que será que eu faço? Pra vocês conseguirem ver. O que eu vou fazer pra cá? Peraí, vamos lá um jeito. Acho que agora vai dar pra vocês verem, ó. O cabelo tá liso, solto liso, sem prancha ainda. Agora vamos lá. Pegar aqui, ó. A posição da prancha que é importante na hora de fazer a onda, entendeu? Pega bem pouco, faz bem pouquinho. Aí, aqui, agora que vem o segredo. Você pega a prancha, ela tá aqui, né? Você passa aqui. Agora você vira ela. Vira a sua mão pra você. Pega a prancha, enfia o cabelo, vira e inclina aqui, ó. Bem em pé mesmo. E vai descendo devagar. Por isso que não pode fazer sempre isso. Porque queima muito o cabelo. E pronto, o cacho está feito. Vamos fazer mais uma mecha. Bom, aqui, ó. Soltei aqui. Como o cabelo tá assim, né? Na frente e atrás. Pega uma mecha assim. O segredo é a posição da prancha pra fazer a onda, o cacho bonitinho. Passa aqui uma, duas vezes só. Não passa no final, porque no final você quer o quê? Onda. Lembrem que meu cabelo na transição aqui tá bem liso, né? Ainda de progressivo. Então, se você tem o cabelo liso aí, ó. Dá pra você fazer, tá? Depois só você passar um fixador pro cacho não cair muito rápido. Ó, a mão tá aqui. Vira a mão pra você. Encaixa a prancha. Vira na vertical. E segura essa pontinha aqui, ó. E vai descendo devagar. Pronto. Gente, olha que lindo. Ai, que tudo. Aqui eu vou fazer uma pranchazinha. Bem aqui, gente, a raiz. Que a raiz, né, gente? Que a raiz, né? Que a raiz é a raiz. Mas agora, pronto. Faz aqui tudo. Vira a mão pra você, encaixa a prancha, vira na vertical e segura este cabelinho aqui, ó. E vai descendo a fumaça. Tá tudo ótimo. Finge que nada tá acontecendo com o cabelo. Gente, não pode fazer sempre. Sério. Senão, estraga muito, filho. Mesmo com protetor térmico. Mesmo com protetor térmico. Pelo amor de Deus. Não me venha estragar o seu cabelo, não, hein? Bom, olha só. Fim desse lado todo. E aí, olha a diferença, gente. Qual que vocês preferem? Cachos ou liso? Olha que lindo, gente. Só com a prancha. Vocês estão entendendo? Claro, tem que cuidar, passar o protetor térmico, tudo direitinho, tá? E não fazer sempre pra não danificar o seu cabelo. Ai, que lindo que fica. Aí agora eu vou fazer do outro lado e volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Olha esse cabelo, Brasil! Estilo Beyoncé agora. Eu quero estilo Beyoncé. Bom, meninas, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu seco meu cabelo e faço ondas com a prancha. O detalhe de deixar o cabelo molhado antes de escovar pro cacho, né? Ficar mais lisinho, mais uniforme é muito importante. E usar o protetor térmico também, antes de tudo. Porque senão o seu cabelo não vai aguentar. E assim, né? Espassar também esses cachos. Precisa mais pra um evento, né? Uma data especial, um date, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. Deixa seu like, que é muito importante pra mim. Ativa as notificações, né? O sininho das notificações. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Do jeito que eu seco meu cabelo e faço as ondas. Você já sabia, não sabia? Já quer fazer o seu cabelo? Enfim, é feito de salão, né? Meu amor, na sua casa, ó. É isso, não deixem de se inscrever no canal, porque você não vai se arrepender. Até hoje tem muitas dicas pra vocês. É isso, pessoas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!